O setor de tributação do município de Januária lançou a campanha de pagamento do IPTU. A campanha do IPTU lançamos agora, no mês de agosto. Estamos dando 15% de desconto. A importância do IPTU para a cidade é de grande relevância. Uma vez que é com esses recursos que a gente consegue prestar um serviço de qualidade ao cidadão. Então, está aqui, eu queria pedir ao cidadão que contribua, que paga seu imposto e com isso a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade. As guias já estão chegando nas residências. A gente está com desconto de 15% para pagamento em cota única. E a gente está dando esse desconto até 30 de agosto, agora, até o fim do mês. Quem não recebeu pode estar nos procurando aqui na própria sede da secretaria. Ou entrando no site, no serviço online da secretaria. E lá digitar no seu CPF e adquirir nessa guia. Quem não fez o pagamento do imposto do ano passado e quem não fizer agora, que risco ele corre? Olha, Pablo, quem não pode estar ocorrendo a correção de juros e multa, primeiramente, e pode também estar ocorrendo ao protesto. O município tem aderido agora ao protesto, então fica mais custoso para o contribuinte pagar isso via cartório. O que a população espera é que, com a quitação do IPTU, as ruas sejam bem pavimentadas, eficiência na coleta de lixo e construção de mais praças. E aí E aí E aí Obrigado.